Ser um franqueado pressupõe que você siga as regras e padrões estabelecidos pela franqueadora. Se você percebe no seu perfil que você quer fazer na sua operação testes, experiências conforme as suas crenças. Se você não concorda muito com os padrões e as solicitações indicadas pela franqueadora. E se por fim você deseja criar cada vez mais dentro da sua própria operação, desenvolver novos padrões, desenvolver novos produtos, acessar o mercado com novas estratégias. Pense bem se franquear o seu caminho ou se você deveria montar o seu próprio negócio. O qual essa experiência seria muito mais favorecida.